Meu amor, dão os teus beijos Para afogar os meus seios No mar da minha saudade As ondas de uma paixão Levaram o coração E a minha felicidade As ondas de uma paixão Levaram o coração E a minha felicidade Nosso amor estava agitado E por nós foi expressado Como a praia no inferno Teus lábios quero sentir Mesmo que esteja a dormir O sonho profundo e eterno Teus lábios quero sentir Mesmo que esteja a dormir O sonho profundo e eterno Não faças essa turiça Foi o amor que me disse Viva a minha aflição Eu pensei naquele dia Que mais de amor Não sofria O meu pobre coração Eu pensei naquele dia Que mais de amor Não sofria O meu pobre coração